E aí, pessoal, beleza? Me chamo Jeremias, né? Pra quem não conhece. E hoje eu estou aqui, né? Na minha lojinha, em casa, nessa estande, onde tem vários modelos de controle remoto, de brinquedos, né? Tanto aviões, né? De controle remoto. Estamos vendo aqui também máquinas, reto-escavadeira. Drones, né? Drones, modelos de drones. Também carrinhos de controle remoto, lancha de controle remoto, né? Helicóptero lá em cima e vários modelinhos. E os produtos que vêm da AliExpress, né? Do site. E onde eu compro, sempre tem uns cupons que eu posso estar indicando pra você comprar já com desconto. Sempre fica na descrição do link. Eu vou deixar descrito cada modelo que eu vou estar demonstrando, né? Onde você compra com desconto, sem pagar altas taxas, né? Na Receita Federal. E tudo isso pra ajudar você a comprar e trazer pro Brasil um brinquedo legal e barato. Com um precinho ótimo aí. Beleza? Assista o vídeo aí, até o final. Dê aquele like ali, né? Dê um joinha. Compartilhe o vídeo pra que o canal venha ser fortalecido. E assim mais pessoas consigam ver esse conteúdo também. Grande abraço. Fique com Deus. Aí pessoal, bom dia. Beleza? Tudo na paz? Então temos aqui hoje um drone, que ele é jato também, né? Da 4DRC. Ele tem câmera, né? Você vai colocar no aplicativo do celular. E tem nas duas cores, tá? Tem azul com verde e vermelho com azul. Eu vou estar abrindo aqui a caixa. Vamos estar vendo o que ele acompanha nesse drone. Ele é drone e jato, né? Então tem um manualzinho, né? Pra você tá aí procurando como ele funciona. QR Code, né? Pra colocar o aplicativo. Tem um controlezinho dele também. Eu acho que eu vou ter que botar pilha aqui, né? No controle pra ele funcionar. Já pego a pilha lá depois. E aqui vem o aviãozinho. Onde nós vamos colocar aqui os leme dele, né? Encaixa certinho aqui os leme. Um a cada lado. E coloca também o trem de pouso, né? Na camerazinha dele fica aqui. Coloca o trenzinho de pouso nele. Tem elce reserva também aqui. No pacotinho. Aqui tem trem de pouso. Trenzinho de pouso nele. Ele pode decolar do chão, né? Esse aqui vai na frente. Aqui na frente. E os dois iguais vão atrás. Coloca bem certinho, iguais os dois. Pra ficar bem nivelado, né? Com o chão. Beleza. As bases de trás aqui, ele tem um encaixezinho pra colocar também. Coloca pra frente assim, ó. Ele encaixa. Leva pra frente. Ele deu um clique, né? Encaixou. E a bateria vai embaixo. Embaixo dele você vai colocar a bateria. Coloca a bateria aí, ó. Meu filho tá ali na porta. Oi! Tudo bom? É o Miguel, né? Hã? Ó. O dronezinho. Ele vai voar, né? Voar o dronezinho. Ele gosta muito de ficar olhando o aviãozinho voar. Eu vou dar uma pausa aqui na câmera. A gente já começa que eu vou pegar a bateria, né? Pra colocar no controle que eu não trouxe aqui. Eu vou pegar ali dentro de casa. Voltando então ao drone. Já coloquei a bateria no controle, né? Vamos ligar o drone aqui, ó. Vai ficar piscando as luzinhas. Aí nós vamos ligar o controle. Levar a alavanca pra cima e pra trás, né? Pra frente e pra trás. Aí ele já tá conectado. Agora nós vamos colocar o celular. Conectado à câmera, né? Do drone. Aí nós vamos lá no Wi-Fi. Desliga sempre os dados móveis, tá? Que ele atrapalha. Aí nós vamos puxar aqui. Até vir... Vamos... Puxar aqui pra vir o Wi-Fi do drone, né? Apareceu o 4DRC. Vamos aqui pro aplicativo, que também é o 4DRC. E vamos dar um start. Ó, já tem uma câmera lá embaixo, tá? Porque a câmera fica meio embaixo, né? O drone. Vamos pôr o celular aqui, ó. No local, tá? Fica bom pra pilotar. A câmera fica embaixo, tá? Vou pegar aqui, ó. Você vai ver o heliporto aqui, ó. Isso, ó. Viu? A câmera sempre fica embaixo, né? Então aqui ele vai filmar brita, né? Nós não estamos andando usando a brita aqui, né? Ele vai filmar brita. Vamos fazer um voozinho, então, com esse jato drone. O que você tá vendo aqui? Ó, bebê. Ó, o papai vai voar o drone. Vem cá ver. Ó, papai vai voar o drone, ó. Vamos voar. Vamos voar. Ó, papai vai voar o dronezinho, ó. Ó, voando o jato. O jato tá voando, ó. É bem estável. Ó, bebê. O jato, ó. Ó, bebê, ó. Não chora. Não chora. Ó, o jato, ó. Ó, o jato voando, ó. Ó, o jato. Ó, 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 ó. Ó, o jato voando, ó. E vamos embora. Vamos voar mais alto um pouquinho. Tomado. Ó, ó. Ó, ó. Ó, bacana. Veja como é que está no estadio, é bacana. Decolando com o aviãozinho, isso, para frente, para o lado, pode girar no eixo também, Estou muito baixo aqui para ir, e se fazer mais alto aqui fica melhor, tem um pouquinho de vento, está incomodando um pouquinho, não é um avião para vento, Mas é bacana, bacana para você se divertir, vamos trazer de volta, atrás aqui, o bom é ficar sempre atrás dele que a gente não se perde, Ele é igual ao drone, mas é bacaninha, bem bacana, voando mais alto um pouquinho, o vento atrapalha um pouquinho, Dá para se divertir, um dia sem vento, se diverte um monte, E aí para posar é só trazer para baixo, ele vai posar igual a um drone, beleza pessoal? Para lembrar, está aqui o jatinho, para quem não conhecia, o jatinho aí com câmera, Você já está conhecendo ele, voando, perfeitamente, com câmera, show de bola, dá para a criançada se divertir um monte, Aí, tem o seu link aí, o like, compartilha o vídeo, para quem não conhece, O dronezinho jato, acaba conhecendo aí, compartilha o vídeo aí, que é bacana, grande abraço!